Hoje é um dia particularmente importante para São Paulo e para os 46 milhões de brasileiros de São Paulo. É o dia em que estamos anunciando a retomada consciente a partir do dia 1º de junho. A partir do dia 1º de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena, porém com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo.